Olá pessoal do canal tudo sobre o doma, tudo bom com vocês? Eu sou o Danilo é hoje que eu vou fazer um vídeo da doma do doma do não sei o nome dele ainda, não decidi o nome dele, deixa nos comentários o nome que vocês querem para colocar nele, beleza? Está cedinho ainda, é só vir cá olhar os bois, olhar aí, ver se está tudo aqui pode deixar para baixo, assinar e vir para cá mexer com eles aqui ó, o cavalinho está bem ali, vou filmar ele para vocês, vou dominar a doma racional, beleza? e vou passar a dica para vocês aí, beleza? quem não for inscrito no canal já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder a notificação, beleza? vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês ele aqui lá, aqui ó, tem aquilo ali que nós vamos mostrar agora e também tem aquele, deixa eu ver se está pegando lá, aquele lá daqui um dia olha que ele está no ouvindo, esse aqui é a mãe do, desse aqui você viu? na hora de começar a domar ele aí a cega não é mansa não, viu galera? cega é ruim demais já tentou domar ele direitinho, mas não presta não aí ó, quem vai domar ele aí ó isso aí ó vou gravar para passar a parte da luna dele para vocês beleza? aí ó vem 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 aí ó ele ele é irmão do barão galera, quem não lembra do barão o barão morreu na cerca, ele é em riba lá olha aí ó o cavalo olha aí ó vamos dar um mais pequeno aqui ó que estiver acabando ele, já vai começar aquele outro lá ó agora que acabar esse aqui já vai começar esse aqui ó o outro aí ó beleza? agora fica com o vídeo aí, deu um laço anil aqui ó vou já peguei o cavalo né já peguei o laço, a tesoura vou subir lá em cima, vou laçar ele é tiram acho que lá em riba tem saco tinha que começar a tirar as costas dele aí eu vou estar filmando para vocês aí, beleza? aí vou pegar, tosar laçar, tosar ele vou filmar tudinho para vocês, beleza? cheguei no curralzinho velho aí ó vou deixar os trens aqui o laço o tren aqui ó olha aí ó o curralzinho aqui é tem tem, é pênis, curralzinho tem dois curral aqui esse velho fica medo do meu pai mexer com tirar leite nele aqui ó baixinho vou, 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 se eu coloco ele aqui mexendo com ele aqui dentro é melhor vou fechar as porteiras aqui ó acosta aí ó abre esse aqui abre ele choveu bastante aqui galera essa noite deu para encher os ó lá ele lá na frente lá em ribão lá ó não sei se no vídeo lá dá para ver ó galera ó tá lá em riba lá não sei se dá para ver vou fechar aqui ó o curral caiu um pedaço veio demais também fechei aí ó solta a rampa coisa você vê que caiu aí ó tomara que não passa aqui nada passa aqui fechadinho o cavalo está aqui ó vou gravar beleza trazendo eu isso aí lá fui tocar isso onde que está ó lá presinho aí ó agora é que eu vou tirar esses rendos aí é massa aí gravar vídeo os filhos de uma ega enfia lá o outro tem nem tamanho para enfiar lá o outro tem nem tamanho sai daí rapaz vocês vão atolar aí sério é mala o fio de arrependa para não pegar eles bicho é mala e eles não saem de lá não calor está fazendo também sol rachando vocês já estão lá e morrer e afogados vocês vai ver bicho burro vai que ele entrou o fio de arrependa não vem 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 eu vou lá saia aqui mesmo beleza pegar o laço aqui ó eu vou pegar o laço aqui tá cheio de cupim aqui deixa o tesouro aqui por enquanto lá saiu aqui agora isso acho que vai dar trabalho o outro não entrou não o outro lá de fora eu já tô dando palco aí ó pronto laço aí eu ó lá ó aí ó laçado vou revelar o treino peixe desamarrar isso pode andar vai corta de um curral aqui aí ó bichinho é bravo e esse cavalo não vai entrar quieta aí olha aí ó cavalinho é bravo ó tá vendo bichinho é bravo aí ó na hora de amassar ó aí ó tá vendo galera na hora de amassar ali ó vem, 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 vem vai pro lado e ó hoje eu só vou fazer isso com ele beleza aqui ó aqui ó vou fazer um bursal nele aqui ó ó ó fui acupé tá vendo tá vendo faço uma música aí ó pra vocês verem ó cavalinho cavalinho é bravo cavalinho é bravo vou gravar passo a passo da dom mandeiro beleza pra vocês verem ó aí vem aí vem tá cheio de cosca menina puxar ele aqui ó aí ó ele acha que vai ser bem melhor que o barão porque o barão pelo amor deus quem lembrava ou quem é no quem é mais velho do canal sabia que no dedo tá até bonitinho eu vou pausar não vou deixar toma vai ficar bonitinho não tem carrapato bicho é sadi aqui o pezinho dele ali dá um coi tá aí ó vai dar um cavalinho até bonzinho pra dar aí ó galera fez o cavalinho ele até que é mais manso que o barão porque o barão pelo amor deus só que é do canal que antigamente sabia aí ó aqui ó ele é manso o barão chegasse nela assim ele já saia pulando essa música aqui ó olha a música picanela passar uma focinheira nele aqui vem aí ó aí galera vem passar pra baixo pra não apertar aí ó vem ó vem vem se não vocês galera ó aqui ó pra você nadar no cabreço pega a corda aqui lá só aí o cavalo pisa no trem tá não aqui ó joga na bunda dele lá assim ó aqui ó o laço na bunda aqui pra tirar aqui ó pegar lá ó dejeita aqui ó dejeita na bunda aqui ó deixa eu descer mais pouquinho aqui ó aí você vem cá ó só puxa aqui ó vem 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 aí ó viu ele tem que encostar na bunda aí puxa viu ó vê que tá vindo tá vendo ó lá ó quando é assim galera toma cuidado toma cuidado bom bicho toma cuidado pra não passar por cima da gente vem cá vem aqui ó virou puxa de cá vai intervir aí ó tá vendo vai até acostumar a andar no cabreço aí tá vendo já tá vindo aí ó você vem ó dá um carinho dele ele é até manso galera já o irmão dele falei pra vocês ele é bravo beleza se eu for ouvir tomara que vocês tenham gostado vou tá trazendo esse cavalo aí ó o passo da loma dele até acabar depois que acabar ele vem esse pequenininho feio aí ó aí aí a mãe dele já tá se der a mãe dele não tá a mãe dele tá pra lá a mãe dele já vai para ir mais uma vez tropinha boa pra nós amansar aí hein beleza aqui ó o cavalinho mostrei pra vocês ó ele não é manso tá vendo ele não é muito manso só que ele é ele vai ser bem mais fácil com o barão pra amansar aquele irmão dele só de par de mãe né aí você viu é feio não mas é pra amansar beleza tudo sobre o dom ajudando você cada dia mais falou moçada do canal e aí Obrigado.